Uh, beleza mano, Shelter Woods, os caras forçaram um Cold Wind Farm, mas acabou caindo aí o meu mapinha velho, forcei certo Tá, já avistei ali a Micaela e tem marca subindo o mapa Perfeito, conseguiu hit na Micaela já, ela vai dropar check Pegou o Vault, tem Dead Hard ainda, será? Tá, Micaela não tem Dead Hard, cara, Chase Extremamente rápida, perfeito, perfeito Consegui parar aí, o único gerador sendo avançado, aquele gene devia estar uns 20% Mas a Chase foi tão rápida que já explodiu ele Nossa, que atipugada Ela vai conseguir chegar na Palette da Jungle, eu vou tentar Uh, ela não dropou velho, jogou bem demais mano Mas ela não chega na Palette agora, vai acabar tomando Hit não, entendi porque ela dropou, só me deu uma Palette aí de graça Agora eu quebre, já starto o phase, já consigo chegar nela rapidão Não sei se ela tem Iron Will Ela realmente tinha ficado nessa pedra O gemido dessa cage por algum motivo tava bem baixinho velho Tinha duas pessoas nesse gem aqui Antes de comentar em qualquer um, vou dar o popzão Cara, essa é a build perfeita mano, se tu quer try hard die em alguma partida Você basicamente utiliza todas as perks o tempo inteiro Consegui ver ela aqui, ela não esperava que eu tinha visto ela Vou dar o phasezão, acho que ela vai conseguir chegar na Palette Ela me atacou por algum motivo, não entendi Ela tá sem Iron Will E voltou pra cima de mim Cara, eu vou pôr nesse gancho aqui mesmo A Fang tá aqui moscando Ah, ela tá andando Meu Deus, a Fang acha que eu não vi ela mano Que bonitinha Vou dar o phasezão já na Fang A Fang acabou voltando no meu phasezão Ela jogou bem Ela vai salvar a Mikaela, mas vai acabar me dando aí um free hit Jogou bem a Fangzinha Não tinha escutado ela voltando Meu Deus, ela tinha ficado aqui ainda mano Ela andou pro canto do mapa Mas, consegui parar aí mais um gerador Dar o phasezão lá insta Que eu acho que não tem mais nenhum gen avançado Perfeito, a Kate vai me dar um free hit Consegui, eita Kate competitiva dropando Palette É extremamente safe depois que tomou o hit Nossa, ela se estocou na Palette Tadinha Vou chegar dando um pre-fire Ela não campou mano Uau Eu não tô entendendo Qual que é a linha de raciocínio Dessa... É, imaginei Tadinha Eu não tava conseguindo acompanhar A linha de raciocínio Dessa Kate Ela tava fazendo umas plays Bem, bem esquisitas Acabei encontrando agora A Claudette Não é a Claudette não É a Fang Inclusive Nem tem Claudette na partida Nossa, a Fang Estocou muito ali mano Ai, só tomou mais de game aqui na pedra Ai Nossa, tem Lucky Break hein velho A Fangzinha tá de Lucky Break Eu não posso dar o phaser Meu Deus Ela conseguiu cair de Lucky Break A Hero Will com uma Spirit Ai Aí você tá de brincadeira né mano Eu não faço ideia onde eles abençoaram esse totem Tem gente aqui Perfeito Eu vou tirar esse boom antes Esse barulho é chato Sempre funciona velho Sempre funciona O Varadão Supremo Pera, que? Ela tinha dropado Por meu lado Consegui aplicar Vários scores De vários pop Será que a Fangzinha tem Lucky Break ainda? Tá, ela dropou certinho Tem que ela ia dropar Por meu lado Tem a Fangzinha Andando em zigue-zame Será que eu acerto Tem um phaser aqui É bem arriscado Um phaser na Palette Uh, eu vi o Matinho mexendo mano Ela toma esse hit Ah, tem Lucky Break ainda Vou tentar acompanhar ela pelo Matinho Acho que a outra Fangzinha vai só se esconder eternamente agora né Dificilmente eu vou achar ela Ah, ah não Ah não Ah não Ah não Não, não Olha Ah, ela pegou o Valt Será que eu consigo derrubar ela aqui na check, mano? Mas conseguia dar um delas perfeito Nice demais Nice demais Cara, Iron Will, Lucky Break Ah, a Kate era o nível 2, cara Por isso que na primeira chase foi difícil escutar ela Nice, nice Gas, heaven, cara Vamos forçar o mapa junto comigo perfeitamente E já vi marca ali, hein, cara Esse cara já grudou no gerador Feliz Ah, ele se manteve na LT Já vou conseguir aí um free hit nele Ah, ele me atacou Infelizmente não tinha nenhum gancho branco pra mim Tenho que pôr num gancho normal mesmo E tentar parar algum genko pop Acho que eles não terminam esse genko Não, você não vai tentar comitar, né, mano? É Imaginei Será que o DK tá aqui? O DK tá aqui ainda, perfeito Eu vou conseguir o hitzão no DK Vou deixar a Nia no slug Uh, ele voltou, velho Jogou bem, jogou bem Não achei que ele fosse voltar Ah, ele pegou Ele droppou a caixa, velho Será que ele não quer perder o item que eu nem tenho, Franklin? Vou dar pre-fire no Dead Heart Ah, ele... Ué Acabou explodindo o gerador ali Acho que era a Yundin que tava nele A Nia ainda não foi levantada Alguém vai ter que lá... Ah, levantaram agora A Yundin vai acabar tomando o hit Ela correu pra janela Errada Já vou aplicar o popzão A Yundin tinha a lit, cara Vou tentar dar um phase E tentar pegar o lit dela Todo mundo machucado Nossa, eu jurava que ela ia cair na minha cabeça Mas ela não chega em nenhuma pallet aqui Vou conseguir aí a down dela Consegui a down aí da Yundin Tem um gancho branco aqui do lado já Ih, a Yundin quitou, velho O hit no DK aí Vou comentar no Stevezão agora A Nia comitou o gen Consegui aí a down do Steve Perfeitamente Geralmente jogar com o build forte Assim, jogar um pouco tryhard Os caras desistem muito fácil da partida Geralmente eles querem se matar Ou quito O Stevezão já se matou Acho que eu vi o DK aqui Tá, tinha a marca da Nia no base Será que ela tá por aqui ainda? Será que tá a Nia, mano? Tá, ela passou pra salvar o DK, mano? Nem ferrando, velho Tá, conseguiu o hitzão nela Uh, na pontinha da faca, cara Cara, será que esse DK tá em algum locker, mano? Na check, talvez? A Nia já tá tentando o Kobe Cara, eu arriscaria dizer que o DK tá por aqui, mano É Ele fez esse caminho quando ele foi salvo Então eu chutei que ele realmente estivesse por aqui Sobreviventes não gostam dos 4 antigens potentes, cara Tchau Díeno